É isso, é isso, compromisso, é isso que cê quer, cê quer compromisso, é isso, gato congelado, aí, buracã, buracã e gato congelado O freestyle sem preço que ofereço aquele que nem conheço direito, bem feito Assumo enquanto me arrumo pra sair em busca do respeito ao MC Novato Embora meu compromisso ainda seja trabalhar de segunda a sexta-feira carregando prato No contrato não tava escrito que eu ia virar mito fazendo um rap abstrato O fato é que eu tenho um verso de sobra pra oferecer pra vagabundo que acha que precisa ser bonito pra ganhar um apelido de gato Eu empato, mas não bato no peito que sou o melhor da rima A real é que eu nunca fui na China, num bobo na esquina, só canto as prima, meu nariz não empina Comprimento as mina e ainda saio no blog da Trina É chato chorar de noite sentindo falta de alguém que esperava um pouco mais de mim Que espera que eu entenda que o amor demais não constrói o início do fim Fazer o que eu sou assim, com o coração partido, sigo Meu compromisso agora é pôr minha cara tapa no palco de qualquer baile Pra que agrade alguém que gosta de freestyle É chato chorar de noite sem ninguém pra ver sua lágrima caindo A noite sem vinho, pesadelo com medo do escuro vem vindo É chato direcionar-se ao ponto, bater cartão de ponto Fazer cara de tonto pra que o compromisso não desça pelo ralo É chato viver no convívio dos coiados famintos Escapar dos portos, sucintos e leso livre dos conflitos que pago pra não ser mordido É chato existir das emoções, correr de trovões, encarar estações Conquistar corações, fazendo canções no ato É chato Eu tô tranquilo, cito o meu vacilo em sigilo Não perco nenhum quilo do estilo Murilo, o extremo é dispensável e decresce Só quero meu canto, me esquece Não importa o que eu canto, não faz diferença Antes fizesse, sem estresse Escuta meu pranto, enquanto meu lamento e meu sangue se aquece A quem interesse Meu compromisso é levar essa porra sério e fazer brincando Fazer sorrindo que os parceiros me pedem chorando Por enquanto, nem o comando tem saído errado E como milhares que vejo de olho tapado Não chega nem pra nossa frente E foram-se quem duvida de mim zegamente É chato dizer pra isso e fuder que não é meu parente Mas aí, na real, cê acha que eu gosto? É chato Chorar de noite sem ninguém pra ver, só lágrima caindo A noite sem fim, o pesadelo com medo do escuro vem vindo É chato Direcionar-se ao ponto, bater cartão de ponto Fazer cara de tonto, pra que o compromisso não desça pelo ralo É chato Viver no convívio dos coiates, famintos, capados, bote os cintos E lesa o livro dos conflitos que pago pra não ser mordido É chato Desistir das emoções, correr de trovões Encarar estações, conquistar corações Fazendo canções no ar É chato